Buenos dias! Vamos ir a la oficina de Planeta. Oficina e escritório em espanhol. Agora eu entendi! Enfim, hoje vamos no escritório da editora Planeta aqui e tem algumas entrevistas com pessoas. Tem influencers daqui. Pessoas, são como entrevistadores. Influencers. É isto. E a Manu tá se arrumando aqui, ó. Tô terminando. A gente tá meio atrasada. Ai, gente, eu tinha preparado um look lindo pra ir hoje. A questão é que México é muito quente. Não vai dar. Eu tinha preparado um blazer rosa assim, sabe? Ah, não rola isso aqui? Jamais. Não dá certo. Gente, vou mostrar pra vocês o papel higiênico do México. É diferente, ó. Ah, isso é muito legal! Olha aqui. Essa aqui é a folha de papel higiênico do México, ó. E, tipo, não é igual do Brasil, sabe? Tipo, parece ser um pano, mas é papel. Diferente. Agora a gente tem que ir lá tomar café da manhã de novo. Andale, andale! Abrindo aqui. Partiu. Gente, os horários aqui, eles são todos diferentes. Tipo, os mexicanos tomam café da manhã 11 horas da manhã. 10 horas. E o almoço, eles comem o almoço, que é o nosso almoço do Brasil, 3, 4 horas da tarde. Ontem, eu e o Manu, a gente tava todo com fome meio-dia, como bons brasileiros que almoçam meio-dia. E todos os restaurantes estavam fechados. E a galera almoça 3 horas da tarde. Oi, vida! Doze segundos depois... Uma das coisas mais loucas aqui no México é que a gente pode comer feijão no café da manhã e é normal. Aqui, ó. Isso aqui é tipo uma pasta de feijão. Isso aqui são as tortilhas, né? Que a gente pega. Aí eu peguei frutas também. E uns pãozinhos aqui. Isso aqui também é coisa daqui. Eu não sei o que que é, não. A Manu pegou os churros do Chaves, né? Olha só. Parece gotoso. Alguns momentos depois... Aqui é o escritório da Planeta do México, mano. Viemos conhecer, vamos ver como vai ser. Bora lá. Olha, tá até escrito aqui pra gente não esquecer, ó. Olha só como que é por dentro. Se querem, podem ir a dar um procurado. Ou se querem, vamos a dar uma volta. Se querem dar uma volta, ou se não já vamos pra sala e já depois vocês... Podemos ir pra sala, ó. Muito chique aqui. Têm nossos livros aqui? Sim. Oh! Claro que nós teremos. Eu e a Manu estamos agora no aeroporto, indo pra Argentina. E o livro 4 de As Aventuras de Mike lança no dia 9 de outubro, às 7 horas da noite, numa live. Não perca, porque tem um brinde exclusivo pra quem comprar na pré-venda. Aqui no canal, hein? Se você é fã de As Aventuras de Mike, você não pode perder. Te esperamos lá. Grupo Planeta. Creemos em los libros. O Brasil é acreditamos nos libros. Aqui tem um monte de livros. Olha o que finalmente encontramos. Tantantantã. Nossos libros! Aqui estão eles na versão espanhol. Esse foi o que lançou agora, né? Esse aqui está sendo lançado esse mês, aqui no México e na América Latina. Esse aqui lançou no ano passado. A gente foi na livraria ontem e tava esgotado, né? Porque vendeu tudo. Chegamos todos felizes lá na livraria. La mujer dice que acabou los libros de las aventuras de Mike. Aí essa é a versão em espanhol, ó. Versão em espanhol, hein? Estamos aqui, vamos ser entrevistados pelo Isaac. Do TikTok Cherry Poppy. Ele é um influenciador aqui do México. Ele está preparando aqui, ó, os equipamentos. Um pin para ti? Uh, gracias. Um pin para ti. Uh, gracias. Uno minuto. Onde estás? Onde estás? Ah, sim. Temos um pin também. Aham, um pin para ti. Uau, isso está hermoso. Depois de dizer que coleciona pins. Está lindo, ele coleciona pins. É um personagem do livro. Do livro? Sim, é Robson. Robson. La capibara. La capibara. Uau, amo. Estamos aqui agora com o Estevan. Aquele garotinho do México que já leu nossos livros. E agora ele vai nos entrevistar. E eu estou muito feliz porque a gente conheceu um fã dos livros. A gente queria muito conversar com um fã dos livros. E vamos lá. Muitas das histórias foram histórias que eu e a Manu vivemos quando éramos crianças. Então a gente já passou por tudo isso. Só que a gente dá uma exagerada para ficar mais engraçado. É verdade que o irmão é o gemelo de Nando. É Fer? Sim. Para ficar o nome é Fernando. Por que você pôs o pegamento sua irmã? Porque ela é muito levada. Ela adora perturbar o Mike. Que ela adora criar bagunça e confusões. Ela é muito traviesa. Ela encanta fastidiar a Mike. Fazer caos, confusão. Agora eu tenho um presente para vocês. O Robson. O Robson. Como conheciste a Nando? Olha, a gente nunca escreveu essa história, né? Ainda contamos. É um segredo ainda. É. Ainda vamos contar como eles se conheceram nos livros. E quais são os seus amigos na escola? Quais são os seus amigos na escola? A gente já saiu da escola faz um tempinho assim. Mas eu tinha alguns amigos. Tinha o Rafael. Tinha o Breno. Minhas amigas eram Gabriele e Gabriela. Não. De la escola del libro. Ele tratou que você é o Mike. Ah. Eu não sou o Mike. Eu sou o Gabriel. Mike fez um personagem. Eu sou o autor desse livro. Ó. Gabriel interpreta o Mike nos vídeos. Que livro te gusta mais? É de Las Aventuras de Mike Parte 1. Você conta sobre sua família. Algumas ideias que tuve sobre papá. Porque ele conta da sua família. Das ideias que seu pai teve. Também sobre o concurso de las galletas. Que fizeram um meme. Também sobre o concurso das bolachas. Dos biscoitos. Que fizeram um meme. Quem ele pensava que iria ganhar o concurso das bolachas? Eu pensava que quando fizeram o meme, Mike... Você tem irmã... Irmana? Sim. Quantos anos? Uno. Uno. Então você se identificou com essas histórias? Sim. Muito gosto de conhecer você. Muito gosto. Gosta de capibara? Gosta de Robson. Robson. Sim. Eu não creio que uma família teria uma capibara de Mascuco. Ah, quem nunca imaginou que uma família teria uma capibara. Isso é muito louco, né? Agora vamos entrevistar... A mamã de Estevam. A Gabriela. Nos ajude. Sim. Nós temos uma tradutora aqui. A Virgínia. Ele tá aqui lá. Esse é o Estevam. A película na mão, ó. Você como mamã, o que acha do Estevam ter lido as aventuras de Mike? A mim me encantou porque eu vi como ele os desfrutava, como os releio... Os releio três vezes. Três vezes. Três vezes. Cada livro. Estela na quarta. Estela na quarta. Literalmente, não o deixava. Terminava de comer e se pônei a ler. Terminava a tarea e terminava de ler. Então, a mim me gusta muito essa parte porque como mamã me queda a satisfação de que vocês estão fazendo algo bem e que está aprovechando o tempo em começar com a leitura e que está leitando algo divertido também para ele, para sua edad. E as histórias que a gente conta, foi muito inspirada nas histórias do Brasil. Conecta-o com vocês do México também? Sim, porque sou super despistada e em algum momento também, digo, me passou algo muito similar a o que aconteceu com o desgarrar do pantalón. São coisas que te passam quando eras jovem ou adolescente. É algo divertido ver que muitas das coisas que passam também no Brasil, passam aqui no México, que são tão cotidianas. E depois dizes, ai, agora eu já me rio, mas no momento era o mais vergonzoso que podia passar. Quem nunca, né? Gracias! Muchas gracias! Acabamos as entrevistas do dia. Foram cinco entrevistas, né? Estamos saindo aqui da Planeta, porque o escritório é muito legal. Aliás, todas as vezes que a gente vai no escritório da Planeta, a gente sempre gosta muito. No Brasil também. Isso traz em bolo pra gente, por isso que a gente gosta. Mais tarde. Estamos aqui na Avenida Maverick, que é como se fosse uma... Oscar Freire de São Paulo. Oscar Freire de São Paulo. Com várias lojas. Várias lojas. Bonito aqui, hein? Muito lindo, ó. Tem um recanteiro no meio, ó. Agora a gente tá indo almoçar comida argentina no México. Gabriel está postando aqui stories. Inclusive, se você ainda não segue a gente no Instagram, arroba Manu de Gilio, arroba o Gabriel de Aro e arroba as aventuras de mais. 20 minutos depois. Estamos aqui no almoço. Tem mais uma comida típica aqui. De Guaraca. Pessoal da Editora Planeta. Pessoal da Editora Planeta. Nossa tradutora também. Vamos experimentar isso. E também guacamole com grilos fritos. Vamos comer grilo. Eu não esperava por essa na viagem. Gente, olha que legal que é esse restaurante. Muito bonito, né? Chegou aqui o guacamole. Olha os grilos. Vai, Manu. Hora de comer o grilo. Vai. Pode pegar esse grilo, hein? Eu nunca pensei. Eu pensei. Hora de provar o grilo. Crocante demais. De perengue. Diferente. Vou comer mais grilos. Nosso almoço acabou de chegar. É um salmão. É um bombom de maionese de alho. Olha. Isso aqui é um bombom de maionese de alho. É, é muito chique. Tem um burro de queijo em cima. E risoto embaixo. Embaixo a folha do cacto. Duas horas depois. Agora viemos em um shopping. E a gente gosta de shopping. Gostamos de shopping. Esse aqui é muito parecido com outros shoppings no México. São abertos. São todos abertos. Não tem teto. Olha que diferente. Gente, a Manu gastou dinheiro. Só um pouquinho, vai. Eu estou em busca. O que eu quero fazer? Eu quero cada país que a gente for. Comprar um negocinho desse. Chama Charme. Chama Charme. Então cada país, um específico é do país, né? Pra eu poder colecionar. Já que eu tenho esses. Quero colocar de um de cada país que a gente for. Um de cada país. Então todos os países que a Manu vai, vai gastar dinheiro. Já percebi isso. Mas esse aqui é pra vida, assim. Não é só esses quatro países que vamos. É pro resto da vida. É legal, é legal. Vai. É uma lembrancinha. Muitas pessoas compram lembrancinha. Eu acho que esse aqui é bem legal pra ter. Aqui, gente, esse aqui foi o que a Manu comprou. É tipo um ombreiro, aquele chapéu mexicano, sabe? E esses aqui é os que ela já tem de Friends, ó. Gostou? Sim. É muito legal, as lojas aqui são bonitas. Aí aqui é aberto, ó. Tem prédios aqui. Ó. Vou comprar cueca. Depois de muito bate-boca. E vamos comer mais da comida mexicana, né? Já que estamos aqui no México, pegamos mais tacos. Tem curiosidade em quanto custa as coisas aqui no país. 448. É, que dá isso aqui em reais, ó. Isso aqui são tacos. E isso aqui é guacamole. O lugar que a gente tá comendo esses tacos é esse aqui, ó. Chama Taco Inn. Tá gostoso? Tá. Bem gostoso. Uma das palavras novas que a gente aprendeu foi esquisito. Sabe o que significa esquisito aqui? Top. No Brasil, esquisito é algo estranho. Aqui, esquisito é algo muito bom. Nossa, que esquisito. Tchau. Tchau.